A Coração do Paraíca Roteiro Tua cabeça dói, não consegue pensar As quatro paredes ali massacrar Daria tudo pra ver o que acontece lá fora Mesmo sabendo que não iria suportar essa rotina Até quando ele vai aguentar Até quando ele vai aguentar Roteiro Roteiro O homem na TV nem diz o que faze E diz o que gosta nem diz como vivem E está chegando a hora antes de se desligar A sua esposa ele convida para o prazer Roteiro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri